E aí pessoal, bem-vindo ao canal do SurmegustaGames e hoje estamos de volta aqui com Donkey Kong Country 3, galera. Então a gente vai agora para o último castelo, que é o Chaos Core, que aqui a gente vai enfrentar o último chefe, galera. Pela primeira vez, né? A gente enfrenta ele mais de uma vez, só pra deixar no gostinho aí pra vocês. Mas, começamos muito bem, muito bem mesmo. E aí, beleza. O duro é só lembrar aqui as coisas, porque começa a realmente complicar, que eu não lembro, velho. Morre. Eu gosto de jogar com a Dixie aqui, velho. Aí, não tem nada. Não sei que tem algum lugar aqui que tem um B aqui, galera, pra esse lado. O duro vai ser só eu lembrar. Aqui tem alguma coisa. Opa, aqui tem um B. Aqui a gente achou o B. 30 estrelas. Pegamos todas? Pegamos. Caraca, 61 B já, hein, galera. Beleza. Morre. Nada. Achamos o O. Aí deve ter alguma moedinha, alguma coisa sem ser nada interessante. Aí, garoto. Meio de fase. Eu ainda não achei onde tá aquele B que eu falei pra vocês, que é pra esse lado aqui. Boa. Morre, periquito. Estamos pegando tudo até nessa fase aqui. Caraca. Não é nunca que eu vou conseguir atingir aquela... Não tem nada pra cá. Ah, garoto. Achei. Foi na cagada, mas eu achei. Não importa. Boa. Caraca, velho. Boa. Caraca, velho. Perdi um. Se eu perder o segundo ia foder tudo. Caraca. Vai dar tempo, vai dar tempo, vai dar tempo. Boa. Pegamos o segundo B. Só falta um... O D.K. Tá difícil até de falar. Ah, caraca. Boa. Sai daqui. Sonic vermelho. É o Knuckles, né, cara? Não é o Sonic. O Knuckles que era vermelho. Muito bom, muito bom, muito bom. Agora a gente morre no final da fase. Opa, aqui tem um D.K. Muito lindo. Aê. Um pouquinho mais, um pouquinho mais. Aê, garoto. Perfeito. Passamos. Boa. Um medo de morrer, mas passamos. Beleza. Vamos para a segunda. Crap Caverns. Falou. Mato mesmo. Falou. Caraca, velho. Eu lembro dessa caverna aqui e ela não é muito legal comigo. Ai, caraca. Caraca, já quase fui errado. Aí, passou. O bagulho é troll mesmo, velho. Falou. Mato mesmo. Vai, 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 vai. Aê, garoto. Tem lados para trás, né? Sai. Eu vi ali, hein, galera. Só que eu não consegui acertar. Aê, consegui agora. Jura? Só tem isso aqui? Mas nem ferrando. As duas moedas. Tem o U ali. Vamos pegar, velho. Já que está fácil. Olha isso. Olha isso, velho. O bagulho é troll mesmo. Ó. Vocês percebem, né? Tá, aqui tem um esquema, tá, galera? Que não era morrer. Esquema. Não estava previsto a morte. Eu vou ter que voltar tudo isso. Tinha esquecido como essa parte é chata. Beleza. Aê, garotão. E aí, qual é que é? Qual é que é? A balada. Como a gente é foda, a gente vai voltar. E sem perder ela ainda. Aê, garoto. Um pouquinho para baixo. Reto. Um pouquinho para cima. E aqui está o B. Para mais fácil eu ter... Tá, deixa quieto. Deixa quieto. Não vou nem falar para vocês o que era mais fácil eu ter feito. Mas aqui é mais fácil por causa disso. Ah, é verdade. Daria para mim pegar com o Kid, galera? Nossa, olha isso. Está caindo o frame de tal maneira. Por causa que eu acho que é a teia que está caindo o frame. Aê, garoto. Peguei. Daria para mim pegar com o Kid também. Era só dar a cambalhota e ir pular. Cadique-se, tanto faz. Mas eu corri o risco. Risco desnecessário. Mas beleza, passamos. Meio de fase novo. Caraca. Vamos pegar. Até parei de falar. Sai daqui. Ok. Isso aqui não é legal. Por que que a teia sumiu, velho? Caraca. Já foi mais fácil. Se sumir de novo essa teia, eu vou ficar bravo, hein? Não, teia. Meu Deus. A teia não sumia rápido assim, velho. Acho que é dificuldade. Aê, beleza. Conseguimos. Não sei se dava para... Acho que dava para ir pelo outro lado, mas beleza. Ou não dá também. Você vê que o bagulho é troll mesmo, velho. Tenho certeza que aqui também tinha. Você acha que não? Falou, mané. Caraca, velho. Consegui me passar aqui. Tá, beleza. Só um segundinho, galera. Beleza, eu voltei. Eu dei um pause aqui porque estava passando o caminhão do lixo agora. Cara, toda vez que eu decido gravar, alguma coisa acontece. É mulher gritando aqui na frente. É caminhão do lixo. É tudo para atrapalhar a gravação. Essa daqui. Sabe você também. Mais uma moedinha. Cara, falta o DK, né? Só achar o DK e já era. Muito bom. Ah, ele está aqui, velho. Caraca, vai ser impossível isso. Vou ter que usar a arte manha... De você. Ok, ok, ok. Agora foi. Ah, moleque. Vamos lá. Só passar de fase, né? Só passar de fase. Aqui tem. Não. E aqui? Ali tem. Que mancada, velho. Opa, beleza. Uma vidinha é sempre bom. Passamos, galera. Passamos. Foi um pouquinho complicado essa fase. Mas passamos. Vamos para a próxima. Vai! Essa aqui é aquela do... Ai, caraca. É do trovão capetado. Olha isso. Tá vendo? Eu estava usando... Vocês entenderam a estratégia. Até parei de falar, galera. Olha. Eu estava usando o barril... Para... 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 Para me esconder. Mas não compensa. É indo turbão mesmo. E sem morrer, velho. Não fica. Caraca, velho. Passei. Falou. Ah, caraca. Vai se fuder. Eu quero o meio da fase. Só me deu o meio da fase. Aí eu penso que eu vou fazer. Por exemplo, isso. Olé! Meu Deus. Peguei, peguei. Falou. Nossa. Mancada, 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 mancada. Eu não peguei o DK dessa fase, é isso? Bom, vamos passar. Ah, caraca, velho. Vai. Eu não sei como eu morri ainda. Boa, garoto. Conseguimos. Galera, se eu fiquei algum momento sem falar, que provavelmente aconteceu isso, é por causa que eu... Eu não consegui nem respirar direito, velho. Tá dando raio. A melhor parte é isso. Não sei se vocês viram. Ah! Mancada, cara. Que mancada, velho. Beleza. Foi, 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 foi. Cara, essa fase é tensa demais, velho. É tensa demais essa fase. Vamos lá. Beleza. Beleza. Sai. Esse raio é do capeta, velho. Olha isso. Tá aí. Tá na banana. Tá na banana, cara. Tá na banana. Tá na banana. Meu Deus. Vai. Ia dar bem na minha cabeça ali. Vocês perceberam, né? Tá, vamos lá. Não me acerta, maldito. Caraca, velho. Não dá, velho. Não dá, não dá. Não sei como é que eu pego esse B, não. É serião. Serião é serião mesmo. Tentar ir com a Dixie, velho. Não, duro que se eu for com a Dixie, depois pra trocar vai ser uma porcaria. Só que ela é mais rápida. Vamos com a Dixie mesmo. Boa. Tá vendo? Ela é mais rápida. Ah, boa, garoto. Boa. Não sei como eu desviei daquele último. Não é desviei. Me dá, me dá. Aí, garoto, conseguimos. Puts, velho. Uou. Conseguimos. E eu lá vou querer aquele G, pode ser de certeza. Olha eu pegando ele já. Tá vendo? Tem um porém, né? Que eu esqueci de falar. Ai, caraca. Caraca, velho. Que fase do cão. Quando eu tô na água, o raio também me acerta, velho. Por que ele me acerta? Porque eu tô na água. Simples assim. Eu sou muito burro, velho. Não, tem hora que eu sou um animal mesmo, né? Falou, senhor raio. Baixa, quietinha. Acerta a beira aí. Mota ela, caraca. Eu tinha pegado. Eu tinha pegado a caixa, velho. Não faz isso comigo. Não faz isso. Raio maldito. Vamos lá. Tá de zoeira, né? Que não matou. Ah, matou agora. Vamos lá, vamos lá. Boa. Ah! Quase pegou na bunda. Beleza. Ah! Meu Deus. Uou, cara. Eu quase morri umas três vezes ali agora. Agora só vai. Beleza. Foi. Caraca, velho. Olha a queda de frame que deu. Não sei se vocês perceberam. Mas foi monstruoso a queda de frame que deu. Estão atrapalhando. Vai. Só não morrer agora, velho. Aí. Vai. Aí, garoto. Boa. Passamos. Ah, faltou o B, mas eu quero que se lasque, velho. Eu pego o B depois. Caraca, velho. Passamos. Vamos até salvar. Caraca, velho. Que fase. Estamos há duas horas jogando já. Uou, velho. Que fase foi essa? Depois eu volto aqui pegar o B. Que daí só pego o B e sai fora da fase e já era. Nossa. Beleza. Caraca, velho. Tem mais duas fases ainda. Vamos pegar esse BK aqui. Não custa nada. Você está louco, velho. Você está muito louco, né? Beleza. Beleza. Sim. É mais fácil. Tem alguma coisa pra cá. Não tem nada. Para. Aí, garoto. Achei o B. Beleza. O cara está tenso, Suaz, hein? Eu tinha esquecido como é tenso o final desse game. Boa. Ainda tem a fase do contrário ainda, velho. Então podem esperar que tem mais uma fase difícil ainda pela frente. Foi. Aí, qualquer radinha aqui significa morte, velho. Tipo agora. Aí, garoto. Não tem nada pra cá. Vamos pegar esse N aqui. Já que a gente está aqui, a gente aproveita. Não tem nada pra cá. Não deu certo. Não tem problema. A gente taca a Dixie. Que vai dar certo. Caraca, velho. Muda. Qualquer radinha é aquele problema. Errou. Bateu em você e vai te jogar pra fora. Falta 5, 4, 3, 2, 1, 0. Boa. Mais um B, então, galera. Nossa, 67. Estamos bem. Sai daqui, bicho. Ah, cara. Pra quê? Ah, que pequenez. Se não tivesse trocado, ia ser sacanagem, velho. Beleza, passamos. G aqui pra conseguir uma vida. Nem ferrando que sabe. Calma aí, calma aí. Muita calma. Vamos de novo. Aí, garoto. Nossa, até parei de respirar. Que respirar ali agora, velho. Pelo menos pegamos tudo aqui nessa fase. Vamos para a fase do quê? Do contrário. Pra ajudar ainda. Pra ajudar essa fase tudo ao contrário. Já é fácil. Por que não cria uma fase ao contrário, né? Vamos lá. Vou trocar pro Kid, galera. Porque é o seguinte. Por causa disso. Simplesmente por causa disso que eu troquei pro Kid. O estranho que é o seguinte, galera. O ao contrário é só pra frente e pra trás. Porque pra baixo, se apertar pra baixo ele vai. Aí não tem nada. Aí tinha uma banana. Bom. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Ah, vai se lascar, velho. Pra não falar outra coisa. Achei o B pelo menos. Caraca, velho. Caraca. Beleza. O guarde começou muito frenético, velho. Aí, consegui. Vai, caraca. Aí, boa. Boa, galera. Boa, 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 boa. Agora a gente vai com o guarde, né? Que vai ajudar um pouco. O importante é... Não tem nada, né? O cara vai fazer uma armadilha daquela pra você. Cadê o meio da fase? Isso é importante pra mim. Ok, ok. Vamos lá de novo. Vamos lá. Com calma. Respira. Pra que ficar nervoso, né? Né? Pra que ficar nervoso? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aí. Aí você cai fora da água. Você volta ao normal. Essa é a parte legal. Aí você se perde todo nos comandos seu. Aqui não tem nada, eu já sei. Cara, eu vou vir aqui. Você sabe por quê, né? Não é pra confirmar se eu peguei o B, não. É pra pegar o in-guard. Só por causa disso. Como eu já peguei. A gente dá um peteleco aqui no in-guard. E já era. Vamos lá. Aqui a gente sabe que não tem nada. Pra cá também. O que mais confunde, galera, é que... Caraca. Como é que eu vou falar pra vocês? O que mais confunde é o seguinte. Pra cima e pra baixo, ele é certo. Não tem... Ele não é errado. Você vai pra cima e pra baixo sossegado. Agora, pra... Pra direita e pra esquerda, ele é ao contrário. Vamos lá. Vamos lá, gordão. Vamos lá. Vamos lá. Parabéns. Você é muito burro, velho. Aqui. E agora? Eu pego o in-guard ou eu não pego, hein? Caraca. Eu acho que eu vou morrer mais umas 20 vezes nessa fase. Capaz que eu corto um pouco o vídeo, tá, galera? Então, não sei. Se eu cortar o vídeo aí, vocês já sabem. O que ocorreu. E a gente tá no final, cara. Tamo no final, velho. Será que vai ser um vídeo de 40 minutos? Provavelmente. Ou será que eu vou cortar? Não sei ainda. Vai com calma, guarda. Esse daqui você não consegue matar, velho. Boa. Maravilha. Passou. Oh, eu tenho morrido no meio da fase, velho. Boa. Isso aqui vai me ajudar. Muito. Aê, trouxão. Ai, perdi um in-guard. Ganhei uma vida. E eu vou com o Kid de novo. Pelo mesmo motivo anterior, velho. Ele é grande. E ele faz cagada. Aê, garoto. Era meio óbvio que eu ia morrer aqui, né? Desperto. Vamos lá. Vai. Aê, garoto. Caraca. Passamos. 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 Aqui tem mais um peixe palhaço. Passamos também. Outro peixinho palhaço. Ok. Tem alguma coisa pra lá, velho. Se esse aqui for o caminho pra passar de fase, eu vou chorar. Ai, eu vi ali embaixo. Eu vi, eu vi. Vai, vai, vai. Aê, garoto. Boa. Só coletar as trinta estrelas. E já era. Diz que não tem nada aqui pra matar. Ah, não. É só coletar as estrelas. Beleza. Ótimo. Foi fácil. Sessenta e nove. Caraca. Toma. Tamo no fim, galera. Tamo no fim. Beleza. Passamos e pegamos tudo na fase, galera. E agora a gente vai pro final. Vamos lá. Castle Chaos. O Chaos é o robô. Aí, beleza. Primeiro tem que matar esse robô. Os macacos voltaram. Dessa vez o Chaos vai sair vitorioso. Só que não. Você vai morrer rápido, velho. Vai morrer rapidão. E o melhor. Eu não lembro como é que mata você. Esse é o melhor. Como é que te mata, velho? Ah, lembrei. Não é assim. Eu sou um animal. Falou. Deixa ele vir aqui. Vamos passar pra lá. Caraca. Ó, mancado, hein. Uou. Caraca. Quase que eu morri ali. Beleza. Matamos ele. Falou. Falou. Vaza. Vaza. Vamos que agora tem o Karu aqui. Eu sei que eu tô vendo a pata dele ali, ó. Vocês tão vendo a pata dele ali? E aí, bichão. Te vi. Oh, não. Minha mulher vai me matar. Ah, tá. Eu não sei muito bem inglês, tá? Ele fala que a mulher dele vai matar ele porque ele tá fazendo isso e tal. Mas... Caraca. Quem que falou aí? Espere. Eu vou matar você. Chaos. Meu ticket do mundo... Minha passagem para o... Dominar o mundo. Mas foi estragado por essas crianças e tal. Não sei o que ele tá falando. Tá. Ele xinga o robô e tal. Vamos matar ele logo de uma vez. Ah, velho. Sério? Achei que ia acertar. Ah, não é assim? Não é assim, velho. Tá. Vamos fazer o seguinte. Ah, tá. Lembrei. Lembrei como é que funciona essa parte aqui. Vou ter que pular. Aí. Agora sim. Aí, garoto. Muda pro Kid rápido. Ele bateu nas asinhas. Tudo doidão. Tá vendo por que eu mudo pro Kid, né? Aí, garoto. Sai fora. Pra teto. Caraca. Boa. Fácil. Ele podia dar um Kid pra mim, né? Ah, errei. Que droga. Não acredito nisso, velho. Kid nessa hora até que ajudaria. Uou. 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 Quase. Morreu. Cara, vai piorar a situação. Não se preocupem que vai piorar, tá? Beleza. Beleza. E agora? Beleza. Agachou. Ah, agacha. Agacha, agacha, agacha. Boa. Vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui, que você vai tomar um chocão. Toma. É duas vezes também. Falou, falou. Caraca, velho. Toma. Agora vem a parte difícil, galera. Ai, por que que eu não fui por baixo, velho? Era tão mais fácil ir por baixo. Tá, vamos lá. Agora é só enfrentar ele. Eu vou fazer o seguinte, galera. Eu vou começar com ela. Porque é mais fácil eu matar essas primeiras partes com ela. Ah, eu não acredito nisso. É verdade isso, velho. É uma mentira isso, velho. Principalmente essa parte aqui que ele fica indo pra lá e fica voltando. É mais fácil eu matar com ela. E depois eu troco pro Kid. Beleza. Aí, garoto. Toma, nas costas. Vamos lá, Kid. Sem morrer agora, hein. Aí, garoto. Aí, boa, moleque. Deixa eu passar aqui agora. Nas costas. Certo mesmo. Sem dó. Deixa ele vir. Aê. Deixa ele vir. Aê, garoto. Toma. Beleza, garoto. Agora a gente vai pra aquela parte. Uma antes da gente ter morrido. Ai, ai. Tamo quase, galera. Tamo quase. Só abaixar agora. A cara do Kid, velho. Abaixa. Aí, garoto. Chega aí, chega aí. Vou tomar uma coisa nas costas. Vamos ficar mais agachadinho aqui agora. Oh, agachou. Sai daqui, bicho. Chega aí, mano. Ai, não. Calma, calma, calma. Aí, garoto. Eu acho que é a última parte agora. Eu não lembro se é a última parte. Vamos ficar escondidinho aqui. Deu o raio. A gente vai pro outro lado. Deixa eu dar o raio de novo. Aí. Pega. Aí, garoto. Corre. Sucesso. E agora? Outra vez? Vai. Boa, Kid. Errei. Que droga. A gente vai pro outro lado. Espera. Vai. Aí. Pega. Aí. Toma. Conseguimos? Conseguimos. Boa, garoto. 70 moedas. Isso aí. Bom, galera. É isso. Conseguimos, então, salvar o Donkey e o Didi, galera. Aí. Beleza, pessoal. Esse vídeo aqui foi complicado, velho. Foi difícil. Essas últimas fases foram difíceis demais. Bom, galera. Então, é isso. A gente termina por aqui essa parte. Eu vou voltar ainda com mais... Acho que... Ó, não sei quantos vídeos vai ter, galera. Porque até a gente pegar tudo, vai ter mais um lance de fases e tal. Vai ser um pouquinho complicado. Bom, mas acho que mais uns dois vídeos a gente consegue. Acho que mais uns dois vídeos. No máximo. Uns dois vídeos. Dois, três vídeos no máximo, tá, galera? Bom, mas fiquem aí com o final, então. Do Donkey Kong Country 3, galera. E depois a gente vem trazendo mais um final pra vocês. Depois desse aqui. Eu acho que vou pegar primeiro os Bs. E depois eu pego o final. Bom, galera. Eu vou ficando por aqui. Não esqueçam de deixar um like aqui embaixo. Adiciona os favoritos também se você gostou. E se é a primeira vez que vocês estão vendo o canal, se inscrevam no dele, galera. Eu vou ficando por aqui. Fico. Meu abraço. E um até mais. Fui, pessoal. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.